Gente, hoje é o prazo final para regularizar o título de eleitor. Rodrigo Final, Três Lagoense, é como qualquer outro brasileiro, deixa pra última hora também ou não? Bom dia pra você, como que está aí no cartório? Ana, bom dia. Eu acho que isso vale pra todo brasileiro, né? O Três Lagoense não fica atrás, né? Também deixa pra última hora. E hoje é o último dia, então, pra regularizar o título eleitoral. Ó, nós estamos aqui, eu vou mostrar pra você, vou pedir pro Edson mostrar, tem uma fila que já está se formando aqui, né? E lembrando que quem não regularizar não vai poder votar pra definir os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O prazo é válido também pra quem precisa, por exemplo, acertar pendências, multas relativas, ausências também em eleições anteriores. O eleitor que não votou em três eleições seguidas e que teve o título cancelado também deve regularizar essa situação durante esse período, tá? Outros procedimentos também podem ser regularizados até hoje. A solicitação da primeira via do título, pra quem vai votar aí pela primeira vez, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados eleitorais. Pra eleitores brasileiros que moram no exterior, a data também encerra hoje pra alteração de dados, regularização e transferência, né? E é importante a gente falar que o título eleitoral, ele é de suma importância, ele define o futuro do país. Então é importante que você venha até o Fórum Eleitoral de Três Lagoas, que nesta quarta-feira estará aberto das 8 até as 19 horas. Então você tem das 8 às 19 horas pra vir, passar por aqui e fazer a sua regularização. Ana? Ana? Obrigado.